Lembra de mim Dos beijos que escrevi nos muros agis Os mais bonitos continuam por lá Documentando que alguém foi feliz Lembra de mim Nós dois nas ruas provocando os casais Amando mais do que o amor é capaz Perto daqui, há tempos atrás Lembra de mim A gente sempre se casava ao ar Depois jogava os nossos corpos no mar Tão naufragados e exaustos de amar Lembra de mim Se existe um pouco de prazer em sofrer Querer te ver Talvez eu fosse capaz Perto daqui Ou tarde demais A gente sempre se casava Lembra de mim Dos beijos que escrevi nos muros agis Os mais bonitos continuam por lá Documentando que alguém foi feliz Lembra de mim Nós dois nas ruas provocando os casais Amando mais do que o amor é capaz Amando mais do que o amor é capaz Perto daqui, há tempos atrás Lembra de mim A gente sempre se casava ao ar Depois jogava ao ar Depois jogava aos nossos corpos no mar Tão naufragados e exaustos de amar Lembra de mim Se existe um pouco de prazer em sofrer Querer te ver Talvez eu fosse capaz Perto daqui Ou tarde demais Lembra de mim